O senhor para de perseguir o Carlito, hein? Mas eu não persigo o Carlito, Dona Santuza. A senhora que vive acusando o Zezinho de coisas que ele não fez. Oh, meu Deus, mas pelo amor de Deus, cuida a sua vida, para de se imprometer na vida dos outros. Fala baixo comigo, Dona Santuza. Eu falo como eu quiser, o senhor não me dá ordem, poxa! Por favor, não grite comigo, Dona Santuza, não gosta. Ele tá muito desaforado, Dito. Para de tomar. Dona Santuza, eu não tenho culpa nenhuma do Zezinho ser filho da irmã que maltratou tanto a senhora. A senhora tá descarregando em cima dele o seu ressentimento pela sua irmã. Numa criança, Dona Santuza, isto é covardia. Fala a boca! Vem, Santuza, por favor, Tio Romão, volta ao trabalho. Me larga, Tito, me larga! Tá bem, Tito, Tio Romão, por favor. Estúpido! Groceiro! Oh, Tito, pelo amor de Deus, põe esse homem na rua agora mesmo, vai, Tito? Não ponho não, Santuza. Ele me ofendeu, Tito. Você gritou com ele. Oh, meu Deus, mas é a segunda vez que esse homem toca no nome da minha irmã. Você comentou alguma coisa com ele? É claro que não. Então como é que ele sabe? Talvez tenha adivinhado. Tá vendo? É por isso que eu não quero, né? Ele aqui, Tito, ele vai pra rua assim, ele vai, Tito. Ah, calma, Tuzinha, calma. Eu adoro quando você me chama assim. Tuzinha. Tuzinha. Eu adoro. Eu já vou, viu? É. Não, espera um pouco. Espera um pouco que eu quero falar com você, sabe? Tá, pode não. É que eu fiquei meio preocupado com aquilo que você me disse, né? Sobre o que, senhora? Sobre a possibilidade da Elisa estar interessada em alguém, não é? Sendo que ela já está prometida ao Anselmo, não é verdade? E daí? Daí que eu resolvi que você vai vigiar os passos da Elisa. Como é que é, senhora? Isso mesmo que você ouviu. Eu quero que você vigie a Elisa em todas as partes, em todos os cantos. Não quero que ela fique sozinha um minuto. Onde ela for, você tem que ir atrás. Ela vai ficar sob os seus cuidados. Pode deixar, pode contar comigo. Porque, porque, eu quero também que você saiba com quem ela fala ao telefone. Ela é meio tonta, a Elisa é uma boboca. É muito sugestionável. Não, o senhor tem que... Pode aparecer um espertalhão aí com uma boa conversa, na verdade? O senhor tem toda a razão. Toda a razão. Alguém aí, interessado no meu dinheiro, né? Querendo dar o golpe do baú. É. Não é? Tanto vigarista nesse mundo, né, senhor? Não, não tenho a dúvida. E como tem? Agora, em você, realmente, eu confio, viu, Gustavo? Eu vou dizer mais uma coisa pra você. Uma coisa que você não sabe. Eu não tenho só imóveis, não, viu? Não? Tenho dinheiro também. Muito dinheiro. Só quem sabia disso era o Anselmo. O Anselmo também é o meu amigo há muitos anos, né? Mas agora você também sabe. Eu tenho muito dinheiro, você não. Tenho dólares. Tenho barras de ouro. Tenho pratarias. Você não pode nem imaginar. Obrigado pela confiança, senhor Nuno. Não, não, não. Eu realmente, eu tenho confiança em você, viu? Eu sou uma pessoa que age da seguinte maneira. Por exemplo, eu bato o olho numa pessoa, eu já sei se essa pessoa é ladra ou é honesta. Claro. O senhor é muito observador. Muito obrigado. Puxa, Gustavo, veja você. Eu andei por aí, quase feito o diógeno. Só faltou uma lanterna e uma barrica, procurando homem na minha confiança. E encontrei você. Entra. Papai, telefone para o senhor. Bom, seu Nuno, então eu já me despeço, senhor. Tá bem. Até amanhã. Até amanhã. Lisa. Você nem imagina o que aconteceu. O que foi, Gustavo? Teu pai me pediu para vigiar você. Mas por que isso agora? Meu Deus do céu. O que ele e seu Anselmo estão tramando contra você? O próximo navarro, gente, espera um pouquinho aí, vai. Ué, você ainda está aqui, é? É, meu horário agora é até as oito. Já estou saindo. Ele agora é até as oito da noite. Eu te avisei. O velho vai te explorar. Eu faço com gosto.